E uma segunda pergunta, se você me permite, se você fosse dirigente de um clube de futebol, tem duas opções de contratar. Você contrataria Aleph Manga ou Hulk? Boa tarde. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil amanhã, né? A gente sabe da capacidade do time do Atlético Mineiro, o elenco que eles têm, né? Ano passado foram campeão, então acredito que a gente possa fazer um grande jogo amanhã, né? Vai ser um jogo muito difícil, a gente tem que estar muito ligado, os 90 minutos. E sobre a sua segunda pergunta de questão de Aleph Manga ou Hulk, acho que o melhor é o Aleph Manga, né? O momento que eu estou vivendo, mas também sei da qualidade do Hulk, o momento que o Hulk está vivendo também. A gente sabe do potencial do Hulk, a gente vai tentar marcar e fazer o impossível, mas a gente sabe da nossa capacidade, a gente sabe do nosso elenco que a gente tem, então a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo amanhã. E aí